Música Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Jerônimo da Costa Rattete, Orçamento Atucelo, Jogador Cira, Mãe Rússia, FIFA. Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Jerônimo da Costa Rattoli Hirakne, o jornalista Cira foi em remata o encontro do Primeiro-Ministro Tarumata Duak e a residência para o Lili segunda semana. Francisco Jerônimo da Costa Rattete a declaração em relação ao Jogador Cira e a equipa da seleção nacional, mas antes de cumprir o dever de participar do Jogador Internacional Cira, e a rei-liur, mas pediu agora que o Jogador Cira seja o direito durante o ano. Um comentário diz, o Jogador Francisco Jerônimo da Costa rolou do Jogador Cira e o processo de wieder disrespecting o Jogador Futebol III. a minha mãe e da apelha da polícia e da labelho sugi da ida o som a cana e no som a cana e mairem maine tem que mais competentes ali então jogo seri hotona jogo sub-dia 16 sub-dose sub-dia 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 3 sub-19 sub-dia se hot-wana processo da vida eu tenho que atacar a clareta o santo homem tamo bolso no nosso sonho adianta na lei O que é o que é? A gente não pode fazer isso. Se você não pode fazer o suficiente, é só que você vai fazer isso. Nós vamos fazer o governo. A gente vai fazer isso. Agora, o governo vai fazer isso. Então, a gente vai fazer o trabalho. Cada três partes da Futebol Timor-Leste têm apoio o orçamento de FIFA e o valor do orçamento do Toco-IDA e o apoio da AFC e o valor do orçamento da Rihão 105 com atividade de futebol da Futebol Sinafatin Lohak Dasak, inclui facilidades da Sinafatin e a BABB, e o orçamento da FFTL e a prioridade da Rihão e a atividade da Sinafeluk. David Gonçalves, GMN.